Olá ovelhinhas, a paz do Senhor Jesus, agora meia-noite, né, eu tô voltando aqui depois de recebermos, né, o sangue e o corpo de Cristo, ou seja, a Santa Ceia, na live das nove da noite. Gente, foi ministrada a Santa Ceia pras ovelhinhas aqui do canal, ministrado a quebra da maldição com a água também pra todas as ovelhinhas aqui do canal, agora eu volto aqui pra orar junto com vocês, tá, vamos clamarmos juntos e pedir a Deus uma noite de sono tranquila, tá, um dia abençoado. E essa semana é semana de livramentos, Deus falou, tá falado, você vai ver pessoas recebendo livramento em todas as áreas aí, em especial acidente, né, coisas dentro de casa, acidentes domésticos, bichos, animais, peçonhentos, Deus está te guardando porque Ele falou na live que assim faria. E não esquece de orar pelo seu pedido que tá dentro da água, pra que aconteça ali a resposta essa semana que você precisa, tá bom? Estamos aqui, hoje é dia nove, estamos já há nove dias clamando por quebra de maldição e Deus tem feito obra linda e vai continuar fazendo. Fica firme porque eu sinto e creio que você será o próximo a dar testemunho aqui no canal de quebra de maldição. Sua vida vai andar, caminhos estão sendo abertos, Deus está dando direção pra que você consiga sair desse nó, desse embaraço. Deus é Deus, amado, Deus não vai deixar você na mão do homem, Deus não vai deixar você sozinho, abandonado. Tô passando aqui a meia-noite pra dizer isso pra você, tá? Nós vamos agora orar juntos, Senhor abençoa nossa noite de sono, Pai abençoa o nosso dia, desfaz as obras do inimigo. E aí, meu amado, depois dessa oração, é só dormir em paz e ter uma segunda-feira abençoada. E assim que o livramento chegar, aí você conta o testemunho pra glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. Lembrando sempre que essa oração é bíblica, né? A Bíblia fala que aqueles que buscam o Senhor nas madrugadas, né? Esses encontram o Senhor e é isso que nós queremos. Nós queremos ter um encontro com Deus. Prepara o seu copo com água, essa aí é a água da quebra da maldição. Prepara o suco de uva aí, porque agora é momento de oração. Oremos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós entramos em Tua presença agora meia-noite e clamamos ao Senhor por quebra de maldição. Não permita, Pai, que a nossa vida venha a ser um nó, um embaraço, cheia de portas trancadas, amarradas. Não, meu Deus, quebra toda maldição que faz com que isso aconteça. A hereditária, a proferida, a inveja, a bucharia, a magia. Eu determino e profetizo quebra de maldição na vida de todos, Pai. Pedimos também a bênção para todas as áreas, saúde, Pai, física e emocional, casamento, família, vida financeira. Eu declaro a bênção no lugar da maldição. Pedimos ao Senhor também que abençoe a nossa noite de sono maravilhosamente, Deus. Possamos dormir em paz e tranquilos. Deus abençoa o nosso dia e consagra e vai à nossa frente. Eu te peço, Pai, e abençoa poderosamente a nossa água. Nós vamos beber desta água e vamos, na hora, nos sentir bem, porque Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Beba a sua água e seja abençoado. Diga a glória a Deus. Eu desejo a você, esta semana, muitos livramentos. Eu desejo a você, esta semana, a resposta do pedido que você colocou na água e a quebra de toda maldição em nome de Jesus. Ó, durma bem. Durma com Deus e que Deus abençoe todos que estão fazendo o seu voto da quebra de maldição e eu profetizo como homem de Deus e profeta que até o final do mês Deus lhe dará condição para você cumprir seu voto também, que é do Salmos 27. Um abraço. Deus abençoe a todos.